Olá família querida, como é bom a gente estar se encontrando no evangelho do dia de quinta-feira principalmente nesta semana, onde nós estamos acompanhando Jesus que está falando para nós do poder da cura colocado à nossa disposição eu creio que a palavra que você está ouvindo está trazendo bênçãos para a sua vida e obrigado a você que está compartilhando esta mensagem com os seus familiares e amigos você está sendo um anjo de luz peçamos o Espírito Santo, Pai querido nós queremos viver a tua palavra e receber o teu poder por isso, ilumina-nos com o Espírito Santo Amém em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus Capítulo 10, versículos de 7 a 15 Por onde andares, anunciai que o reino dos céus está próximo curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios recebestes de graça, de graça dai não leveis nem ouro, nem prata, nem dinheiro em vossos cintos, nem mochila para a viagem, nem duas túnicas, nem calçados, nem bastão pois o operário merece o seu sustento nas cidades ou aldeias, onde entrastes, informai-vos, se há alguém digno de vos receber ficai ali até a vossa partida, entrando numa casa, saudai-a a paz a esta casa se aquela casa for digna, descerá sobre ela vossa paz se, porém, não o for, vosso voto de paz retornará a vós se não vos receberem e não ouvirem vossas palavras quando saírdes daquela casa ou daquela cidade sacudir até mesmo o pó de vossos pés em verdade, vos digo, no dia do juízo haverá mais indulgência com Sodoma e Gomorra que com aquela cidade palavra da salvação glória a vós, Senhor o evangelho de hoje começa com o final do evangelho de ontem quando Jesus estava enviando os seus discípulos por onde andardes? anunciai que o reino dos seus está próximo é vibrante, meus queridos e queridas observar que Jesus liga a palavra à cura como que dizendo que ela é o remédio com o efeito certo para o nosso espírito para a nossa alma para o nosso corpo aqui em Mateus, capítulo 10, versículo 8 Jesus, depois de ter dito que eles tinham que pregar a palavra de Deus ele completou curai os doentes ressuscitai os mortos purificai os leprosos expulsai os demônios recebestes de graça de graça dai a sequência é muito clara e direta anunciai curai expulsai os demônios aí está a dupla missão que a igreja tem que continuar falar em nome de Jesus e agir com seu poder sim não basta pregar a palavra é necessário porque a palavra é o próprio Jesus Cristo porém se a palavra é Jesus Cristo ela tem que produzir na vida daqueles que a acolhem aquilo que nela está escrito por isso nós temos que entender o poder de Jesus é colocado a nossa disposição o poder de Jesus é ativado quando nós ouvimos com os ouvidos acolhemos com o coração e deixamos o Espírito Santo fazer a gente tomar posse daquilo que a palavra está nos dizendo a mensagem de Jesus ela é bastante simples o reino de Deus está próximo é necessário de todo o coração voltar para Deus abandonando o pecado e isso se chama arrependimento e aí então nós entendemos também o lugar da igreja ela se torna o celeiro para recolher para recolher a colheita de Deus e ao mesmo tempo ela se torna o hospital onde esta palavra vai nos curar onde esta palavra vai nos libertar restaurar onde esta palavra vai nos capacitar também para falar em nome de Jesus e agir com o seu poder sim nós temos que entender que Jesus quer que cada um de nós eu você em virtude da graça que nós recebemos a partir do nosso batismo nós possamos levar esta palavra e o seu poder para aqueles que estão machucados feridos caídos doentes oprimidos por isso agora eu estendo a minha mão sobre você como Jesus ordenou você está ouvindo a palavra e é por causa desta palavra que eu estendo a minha mão e eu peço ao Pai pelo poder do Espírito Santo na palavra na autoridade do nome de Jesus salva cura liberta liberta de todas as forças malignas e capacita estes teus filhos e filhas a viverem uma vida nova pelo poder do Espírito Santo e eu creio que os céus estão se abrindo e derramando sobre estes teus filhos e filhas a bênção de cura em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém esta mensagem moveu o seu coração derramou graças deixe um comentário e compartilhe do Espírito Santo